e vamos lá ó controle arcade saturno esse é racer é para corrida 550 eu vou fazer 400 conto 400 reais controle de corrida do saturno cara é muito gostoso jogar nele de boa você jogar um um deitona nele é uma delícia e ele ó ele não tem pedal e ele ainda tem ajuste aqui você coloca entre as pernas e aí ele ele fica legal para caramba 400 reais zelda esse aqui é o collector's edition do cheers ó versão europeia de 1800 vou fazer 1400 e aqui ó o call of duty ghost ele é aquele que vem a lanterninha lá só que tá faltando o steelbook tá bom então já que tá faltando o steelbook 250 reais tchau tudo um pix não dá para parcelar fiote game boy clássico preto 550 vou fazer 500 500 reais clássico preto tela original quinhentinho ou tem esse transparente só que a tampinha branca e tá indo um tetris junto quinhentos reais sem modificação não tem modificação também tela original dsi 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 rosa dsi rosa dsi rosa 450 450 dsi rosa ou 3ds e esse é aquele vermelhinho 650 o andré oliveira 3ds ó quem quer 3ds tem o preto também 650 também e se quiser o preto 650 também ds light light 650 na caixa 650 tá lembrando que você joga os jogos de gba aqui 650 agora tem tsp esse é o 3.600 reais ó o evandro pediu desafio pix eu já tinha feito 500 450 no desafio pix evandro você falou que é o box aí 400 reais tem um box reprô aqui ó bugalum é fix né é pix 400 reais e aí tá loucaço né vamos lá carnaval carnaval psp psp desbloqueado 600 reais esse aqui é o 3 mil também 600 reais 600 reais Tiago Santos Tiago Santos primeira compra na live eu não lembro do seu nome irmão então manda zap aí manda agora não passou porque se ele mandar é roleta manda zap que é roleta vou deixar o seu nome aqui mano 3DS rosa 3DS ah sem uso é aquele japa que tem o desbloqueio pra tá cozinha de outra região sem uso ele é um japa ele é um japa já com desbloqueio pra jogo americano vamos fazer o seguinte de 1.300 1.000 reais 1.000 reais 1.000 reais ninguém quis guardou-se pra finalizar os portáteis 1.000 reais 1.100 reais eu põe um joguinho que estiver na caixa aqui então joguinho solto aqui eu põe um joguinho aqui 1.100 o Vitor ah esse Vitor tá desbloqueado o Vitor tá desbloqueado o Vitor tá desbloqueado ué era outro nome agora é Tiago Ferreira não era Tiago Santos pega o SP dele ô Fiote seu nome é Tiago Santos ou Tiago faz o seguinte ô Tiago é usa Tiago Ferreira a partir de agora beleza usa Tiago Ferreira Almeida se você tomou o time out é porque você tava falando demais beleza então assim não se preocupa que aqui a gente controla o time out só toma cuidado pra você não tomar dois tá bom você tá vendo que ele comprou eu tô vendo aqui o problema dele aqui segura a onda aí pra mim gostar de ser mano porque se eu decorar seu nome vira um problema torce pra mim nunca lembrar seu nome porque se eu decorar começa a ficar complicado beleza Tiago o seguinte aí eu tenho que te fazer o seguinte você usou dois nomes é sua primeira compra tá vendo esse Whats aqui ó ele é o Pix da loja tá você vai fazer um Pix de 200 reais vai mandar o comprovante ali vai aparecer o nome de Elton Barres que sou eu você vai fazer um Pix de 200 reais se amanhã você quiser pagar no cartão você quiser pagar de outra forma a gente vai te devolver o Pix mas pra que eu deixe reservado os dois produtos pra você você tem que cantar 200 reais aqui porque você usou dois nomes diferentes na mesma compra sendo que é sua primeira live pra que eu não desconfie de você canta o Pix aqui ó beleza você tem até eu passar os consoles aqui pra cantar esse Pix eu vou deixar o item separado pra você se o Pix não vier aí eu vou dropar os dois itens por desconfiança da sua pessoa beleza então eu coloco transparência no meu na minha live eu quero transparência de volta fechou você manda 200 se amanhã você fala vou pagar no cartão eu faço na hora o Pix de volta pra você beleza então quanto que eu fiz o Vita 1.100 eu não dei desconto né então ó tá aqui separado pra você aqui eu falei que eu ia pôr um joguinho eu vou pôr o joguinho deixa um jogo solto aqui eu vou achar ele não tem nada esse daí eu não tenho ó o jogo tá aqui ó é um Lego Jurassic Park tô colocando aqui ó você tem que colocar roleta de 10% ou não 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 teve roleta ele teve roleta da outra ele teve roleta no outro produto então tá aqui mano aí você se vira com o cheiro ali e aí Tchau.